Enigma do Oriente Opção número 4, o baralhinho marrom Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade Que a Dona Maria Padilha abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp No mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Revelação urgente da Dona Maria Padilha Mentaliza a sua vida E vamos ver qual é a revelação que a Dona Maria Padilha vem trazer pra você nesse dia de hoje Eu confio na Dona Maria Padilha Você confia? Se confia, coloque rosas nos comentários aí Venha fazer parte desse canal maravilhoso Viva Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas Dona dos meus caminhos, gente Dona Maria Padilha fala o que pra você hoje? Bom, Dona Maria Padilha fala o que pra você? Aqui, gente, é falado pra você abrir os olhos com pessoas da sua família aí, tá pessoal? Tem gente aí da sua família querendo realmente ganhar vantagem em cima de você aí Tá bom? A verdade vai vir à luz, você vai descobrir quem é a pessoa espertinha da sua família Que quer sempre tirar proveito sobre você aí Então aqui fala pra você não confiar em qualquer pessoa da sua família Tá bom? Bom, a segunda revelação da Maria Padilha aqui Ela fala o seguinte Tenha calma Tenha tranquilidade Você vai sim resgatar a sua história com a pessoa que você gosta Dona Maria Padilha fala pra você Que tem uma pessoa aqui que você ama Que você vai ter uma reconciliação com essa pessoa Por que que está demorando, Maria Padilha? Por que Maria Padilha está fazendo essa pessoa melhorar Pra poder voltar pra você e te dar valor? Porque se tivesse voltado da maneira que estava Não duraria muito tempo, entendeu? Então a Maria Padilha fala pra você Que você vai ter um recomeço merecedor De você com uma pessoa que você gosta muito As coisas vão melhorar na sua vida Essa pessoa vai se comunicar com você Ela já planeja em te mandar mensagem Ela está no seu caminho Vem vitória pra você Para que você possa construir a sua família de novo Com a pessoa que você gosta Canal Enigma do Oriente Salve Dona Maria Padilha Recado curto e grosso, né pessoal? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Ative o sininho pra você receber notificação Toda vez que o vídeo novo estiver no ar Recado da Dona Maria Padilha Participe da promoção das 5 perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo aí Mas a resposta é dada no mesmo dia Via gravação de áudio ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Revelações Revelações urgentes da Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Mentaliza a sua vida aí Traz a energia da sua energia pra cá Revelação urgente da Dona Maria Padilha Então, a Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte Olha só A sua vida aqui Vai entrar num período de muita sorte É um período onde você vai começar a ganhar o que é seu Por merecimento Tudo que você plantou Você vai começar a colher agora Dona Maria Padilha está falando aqui Que o sol vai brilhar na sua vida Ou seja O período agora é sorte O que é um período de sorte? Vêm aqui Novas oportunidades pra vocês Uma situação que você quer realizar muito Pra muitos é na área financeira Na área estrutural da estabilidade Aqui fala que você vai conseguir sim O emprego que você quer Adapte a sua situação Que são várias pessoas Ou aqui você vai conseguir comprar a sua casa Comprar o seu carro Ou vender a sua casa Ou vender o seu carro Ou seja Independente da situação Vai entrar dinheiro pra você Tem uma situação que estava enrolada Não desandava Você estava com uma situação Ou está com uma situação financeira Realmente não está boa Só que a Maria Padilha fala que agora Vem uma segurança muito forte Pra sua vida Vem uma estabilidade Vem um momento agora Que você vai conseguir ter alegria Merecidas no seu caminho Muitos de vocês têm um projeto Têm um propósito de vida aí E agora você vai colher o que está na sua mente A Dona Maria Padilha fala aqui Que tem gente aqui Que fez algum tipo de concurso público Ou fez alguma prova Alguma resposta Você está esperando Que vai ser um sim absoluto aqui Vejo aqui A Dona Maria Padilha falando pra você O seguinte Agora o tempo é outro Agora a sorte está com você O que você estava querendo fazer O que você estava planejando Você vai conseguir Porque o momento agora A negatividade está indo embora O momento agora é de prosperidade Então a Maria Padilha pede Pra você não ter dúvida Tenha certeza que o seu objetivo Você vai alcançar nos próximos dias aí Vem notícias favoráveis Notícias boas Notícias que vão trazer alegria pra você Mas alegria mesmo, pessoal Não é pouca coisa não Eu falei três situações aqui Porque realmente são muitas pessoas Mas adapte a sua situação Mas o mais importante dessa mensagem É que você vai atingir aí O seu período de sorte O seu período de estabilidade Se você achou que não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo As respostas são dadas via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp No mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Opção 3 O baralhinho da cor azul Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver com a Dona Maria Padilha Qual o recado Ela vai trazer pra gente hoje Se você está vendo esse vídeo Não é por acaso A espiritualidade quer falar com você, né? Salve Dona Maria Padilha Bom, aqui é muito claro, hein? Quem está sofrendo por amor já era Novo amor chegando pra você Você vivenciando um amor com uma pessoa nova na sua vida Uma mudança muito boa Onde você vai tirar os obstáculos, as dificuldades do seu caminho Novo amor chegando Não tem nada de ex, não tem nada É um novo amor chegando pra você Aqui você vai se envolver com uma pessoa maravilhosa Vai ser uma nova etapa na sua vida Onde você vai ter um envolvimento grande Com uma pessoa nova aí E vai ficar muito feliz, hein? Salve Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha Pessoal, aqui é novo amor mesmo, tá? Uma pessoa aí Querendo formar uma família com você Aqui é uma união Uma pessoa que vai botar a aliança no teu dedo Essa pessoa vai te conhecer Vai ficar apaixonada por você Ou apaixonado de cara Muito química sexual aqui Essa pessoa vai se aventurar Aqui é muito rápido Pra você formar uma família com essa pessoa Na verdade é um reencontro de almas, tá gente? É uma pessoa que você tem uma afinidade de outras vidas aí Tanto que vocês vão bater o olho um no outro e vocês vão ter esse envolvimento Tem gente que já está conhecendo essa pessoa aqui Vai virar um relacionamento sério Vocês vão realmente prosseguir Aqui tem muito amor a ser envolvido Prosperidade amorosa Prosperidade financeira também É uma pessoa equilibrada financeiramente Ou uma pessoa muito responsável Mas o mais importante aqui É o período que você está entrando aí Você vencendo os obstáculos Vencendo todas as mágoas Você conseguindo ser feliz Para você mesmo É o mais legal, né? Sensacional esse recado que a Dona Maria Padilha Trouxe aqui no número 3, hein? Salve Padilha Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro, Niterói para o mundo Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Traz a sua energia para cá Mentaliza a sua vida E vamos ver O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você hoje Ah, ela aí, gente Olha Bom, Dona Maria Padilha fala aqui Que você vai se decepcionar com uma pessoa aí, tá? Uma pessoa da sua confiança Infelizmente vai te decepcionar Primeiro recado foi dado Aqui fala o seguinte Dona Maria Padilha fala Que para quem está no triângulo amoroso Você vai ser o vencedor ou a vencedora Você vai ganhar essa situação aí Essa pessoa larga a outra para ficar com você aí Vem uma estabilidade na sua vida Essa pessoa não queria se envolver com você Amorosamente, né? Sentir amor por você Mas ela já está envolvida E realmente essa pessoa Você vai ficar com ela Também muitos de vocês estão fazendo Alguma manipulação espiritual Para poder puxar essa pessoa aí Ou seja Essa pessoa aqui vai ser sua Quem está no envolvimento aí Aonde é um triângulo Um quarteto Ou não importa, né? Você adapta a sua situação aí Você vai ter êxito Você vai ser a ganhadora Ou o ganhador dessa situação Maria Padilha fala que Essa pessoa que você quer Não adianta te dar outra, né? Então é com ela que você tem que ficar Então Maria Padilha fala que Você vai ser beneficiada Ou beneficiado com o amor que você tanto quer Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Enigma do Oriente E deixe o seu like 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 Obrigado.